One Piece é um mundo cheio de seres, cheio de raças e com poderes fora da compreensão. Isso faz com que alguns desses seres sejam anormais e vivam muito mais do que deveriam, vindo de épocas passadas e estando vivos até hoje. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os seres mais antigos de One Piece. Então se você quer saber, fica aqui comigo que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o mundo de One Piece é algo fascinante. Toda a diversidade de tamanho, de forças, de longevidade é algo incrível. Principalmente quando fazem alguns personagens transcenderem o tempo e viverem muito mais. Mas é claro, você também precisa transcender e deixar o like nesse vídeo. Se você quer viver mais, então deixa o seu like. Mas então, vamos agora para os seres mais antigos de One Piece. Vamos começar então com alguns personagens normais do mundo de One Piece que já possuem um pouco mais de idade. Começando com Sengoku. Antes do Timeskip, Sengoku era o almirante de frota dos fuzileiros navais. Ele atualmente possui 79 anos e é um dos humanos mais velhos de One Piece que conhecemos a idade. Logo atrás dele temos, por exemplo, Garp com 78 anos, Rayleigh com também 78 e Tissuru com 76. E apesar dessa idade, a força do Sengoku ainda é reconhecida por todos. Ele possui a fruta Hito Hito no Mi, modelo Daibutsu. Uma Akuma no Mi do tipo Zua mítica que permite que ele se transforme em uma gigante estátua dourada de Buda. Por causa desta sua idade, ele já teve muitas experiências em batalha e já lutou contra muitos figurões do mundo de One Piece. Inclusive, provavelmente com o próprio Gold Roger. Tornando ele muito sábio e conhecedor de várias táticas. Porém, sendo sincero, 79 anos pode parecer muito para um marinheiro extremamente forte como Sengoku. Mas não está nem perto das idades de outros seres dessa lista. Bom, como sabemos, os gigantes podem viver muito mais do que os humanos. Podendo passar a centenas de anos facilmente. Mas começamos com um não tão velho assim. O Hajirudin. Que atualmente tem 81 anos. O Hajirudin é um gigante que conhecemos pela primeira vez no Coliseu Corrida. E hoje ele é um dos capitães da grande frota do Chapéu de Palha. Ele ainda é jovem comparado aos padrões dos gigantes. Porque existem outros muito mais velhos. Mas como próximo temos agora outro humano. Um ex-humano pelo menos. Que é o Brook. Por causa da sua fruta da ressurreição. Brook foi capaz de voltar à vida após a sua morte. E por isso ele pode viver muito mais que qualquer ser no mundo de One Piece. Atualmente o Brook tem 90 anos. O que já faz dele um personagem muito interessante. Já que ele estava vivo na época do Gold Roger. E de vários outros piratas influentes. Como Rox de Shebek. O que é até estranho de pensar. Já que o Brook nunca comentou sobre esses acontecimentos do passado com ninguém. Mas como uma pessoa que era um pirata nessa época. Ele com certeza tem informações. Que outros Chapéus de Palha ainda não sabem. O próximo que temos também é um humano. Que apesar de ser velho. Ainda vive muito bem. Ele é o Haredas. Haredas é um velho que mora em Ueteria. Uma ilha do céu artificial. Ele é um pesquisador do clima de todo mundo de One Piece. E foi o tutor da Nami. Em manipulação do clima durante o Time Skip. Ele atualmente tem 97 anos. O que faz dele oficialmente até agora. O segundo humano mais velho do mundo de One Piece. Ele tem quase 100 anos. E ainda permanece bem. Mas como próximo temos mais um gigante. San Juan Wolf. San Juan Wolf é um dos 10 capitães titânicos dos Piratas do Barba Negra. Ele estava preso na prisão mais segura do mundo. Quando começamos a história. Mas foi tirado de lá por Barba Negra. E assim entrou para o seu bando. Ainda não sabemos por quanto tempo ele ficou preso em Pell Down. Mas atualmente ele está com 99 anos. O que não é tão velho para um gigante. Mas estamos ultrapassando os 100 anos agora. Como próximo temos Jaguar de Sal. Jaguar de Sal é um gigante que foi vice-almirante da marinha. E que apareceu pela primeira vez como um náufrago na ilha de Ohara. Ele foi apresentado no flashback da Robin. E a essa altura ele já havia desertado dos fuzileiros navais. E até mesmo se sacrificou para que a Robin sobrevivesse. Todos achávamos que ele tinha morrido. Mas agora no arco de Egghead. Descobrimos que ele sobreviveu ao Awakidi. E está vivo. O que faz dele ter hoje 127 anos. E agora finalmente chegamos no mano mais velho do mundo de One Piece. E esse não poderia ser outro. Se não. A Doutora Kureha. Doutora Kureha é uma médica excelente da ilha de Drum. Foi ela quem adotou o Chopper após a morte do Doutor Hiriluk. E foi ela quem ensinou praticamente todas as técnicas medicinais que o Chopper conhece hoje. Uma de suas principais características é a sua longa idade. Ela tem 141 anos e ainda permanece super bem. Muitos até a chamam de bruxa por isso. Mas levando em conta que ela é uma das melhores médicas do mundo. É bem possível que ela tenha descoberto algum segredo para se viver por muito mais tempo. E continuando temos Omi e Kashi. Omi e Kashi eram os dois gigantes protetores dos portões de Nislob. Eles eram membros dos piratas gigantes liderados por Dory e Brog. Mas após Dory e Brog entrar em um duelo em Little Garden. Eles foram mais tarde enganados pelo governo que disseram ter capturado seus capitães. E os soltaria se os dois gigantes protegesse Nislob por 100 anos. Eles ficaram lá então por 50 anos nessa missão com o sonho de salvar seus capitães. Até que o Chopper conta pra eles que era tudo mentira. Uma baita ironia. Mas atualmente Omi tem 153 anos e Kashi 156. Como próximo temos o gigante ancestral Ours. Que foi revivido por Gekumori em Thriller Bark como um zumbi usando a sombra do Luffy. Ours era um gigante maligno chamado Extrator de Continentes. Diz a lenda que ele acumulou países e ilhas sob seu controle e seu bando de vilões. Mas há 500 anos atrás Ours morreu na Terra do Gelo. E ele morreu com 159 anos. O que faz ele ter mais de 659 anos quando foi revivido pelo Gekumori. Mas sua realidade é aquela em que ele morreu. Temos agora mais dois gigantes. Nesta vez os antigos líderes dos piratas gigantes guerreiros de Elbath. Dory o Ogro Azul e Brog o Ogro Vermelho. Eles eram capitães do bando dos gigantes. Mas em um dia por causa de uma disputa boba pra ver quem tinha pescado o maior peixe. Eles entraram em um duelo de honra. Onde ficaram lutando por mais de 100 anos em Little Garden. Atualmente os dois gigantes tem a mesma idade de 160 anos. O que já é incrível. Já que eles perderam 100 anos desta vida. Por uma disputa que até mesmo eles esqueceram com o tempo. E apenas continuavam a lutar para manter as suas honras. E pra variar temos mais um gigante. E ainda teremos mais nessa lista. Com idades muito maiores. Mas o próximo que temos é Morley. Morley é um gigante e também um Okama. Ele é um comandante do exército ocidental do exército revolucionário. Há mais de 100 anos antes mesmo do início da história. Morley era um pirata procurado que foi preso em Pell Down. Mas usando sua kumanomi. Ele conseguiu escapar da prisão. E os marinheiros nem mesmo perceberam. Permitindo que a prisão mantivesse seus status de inquebrável. Até a fuga de Shiki. Muitos anos depois. Os túneis que Morley criou com suas habilidades de Akuma no Mi. Seriam mais tarde conhecidos como nível 5.5 de Impel Down. Que abrigava a terra New Kama. Morley atualmente tem 160 anos. E vive livre como um revolucionário. Mas agora como próximo temos Hatcha. Há mais de 20 anos Hatcha foi cobaia de um experimento em Punk Hazard. Que tentava recriar os gigantes ancestrais. O experimento foi um fracasso. Mas Hatcha e seus colegas cobaias foram recrutados pelo Kaido. Eles começaram a morar em Onigashima a partir de então. E se juntaram a tripulação do Kaido. Os Piratas das Feras. Como um grupo chamado de Numbers. Hatcha representa o número 8 do grupo. Ele é extremamente grande. E possui 66 metros de altura. E atualmente ele está com 188 anos. O que nos mostra que ele já tinha mais de 100 anos. Quando sofreu o experimento. E agora finalmente entramos nos gigantes mais velhos. Até mesmo entre os gigantes. Começando com Jorul. Jorul era um gigante. E antigo co-capitão dos Piratas Gigantes Guerreiros de Elbath. Antes de Dory Brog serem os capitães. Ele era conhecido como um herói dos gigantes. E um dos guerreiros mais antigos do mundo. Tendo o título de Barba de Cachoeira. Jorul lutou como um pirata por 3 séculos. No entanto ele eventualmente abandonou esse status. E se tornou venerado como herói dos gigantes. Porém no jejum de 12 dias dos gigantes de Elbath. A Charlotte Linnin ainda criança. Queria se tornar Big Mom mais tarde. Ficou descontrolada. E Jorul então tentou derrubá-la. Mas ela conseguiu quebrar sua espada com as próprias mãos. Linnin então agarrou Jorul pela barba. E o jogou no chão. O ferindo mortalmente. Com seu último suspiro. Jorul disse aos outros gigantes. Para julgarem Linnin. Os gigantes correram para lhe dar tratamento médico. Mas ele morreu devido aos ferimentos. E devido a sua idade avançada. Jorul morreu com 344 anos de idade. Ao lado de Jorul. Existia outro gigante. Que comandava os piratas gigantes guerreiros de Elbath. O Jorul. Jorul era o capitão do bando dos gigantes. E conhecido como Barba de Montanha. Após Linnin matar seu amigo Jorul. Os gigantes conseguiram acalmar Linnin. E depois que ela adormeceu. Jarul se preparou para matá-la. Mas Carmel ficou em seu caminho. Implorando ao gigante mais velho. Que a poupasse com a condição. De que ela deixasse Elbath. Junto com a Linnin. Jarul aceitou os termos de Carmel. E disse-lhe com raiva. Para ir embora. Após isso não temos mais informações. Se ele ainda está vivo ou não. Mas isso aconteceu há 63 anos atrás. E nesta época. Ele já tinha 345 anos. E se ele estiver vivo até hoje. Jarul está com 408 anos de idade. E agora entramos. Nos seres mais misteriosos de One Piece. Começando com Imu. Imu é o governante do mundo. Que senta no trono vazio. E sob quem os Gorosei se curvam. Ele é da família Nerona. Uma das 20 famílias de nobres mundiais. Que fundaram o governo mundial. Há 800 anos atrás. Atualmente ainda não sabemos sua realidade. Mas sabemos que ele conhece muito bem. Nefertari Lily. Uma mulher que viveu há 800 anos atrás. E apesar de ninguém. Nem mesmo os Gorosei terem nenhuma notícia sobre ela. O Imu guarda um enorme ódio de Lily. Quase como se a conhecesse no tempo em que ela estava viva. Então por isso. É muito provável que Imu esteja vivo desde o século perdido. E que ele tenha mais de 800 anos de idade. Não sabemos se ele é humano ou não. Até porque ainda nem vimos seu rosto. Mas é muito provável que ele esteja vivo por todo esse tempo. Graças a cirurgia perene da Opiopinomi. Dando pra ele a juventude eterna. E agora como próximo. Temos Zunisha. Zunisha é um elefante gigante. Que vagueia pelo novo mundo. E carrega a ilha de Zou nas costas. No passado. Zunisha foi condenada a caminhar pelos mares. Por toda a eternidade. E só a Júlia pode receber ordens para isso. Por cometer um crime que ainda não sabemos o que é. Desde então. Ele vagou pelo mar do novo mundo. E viveu durante séculos. Carregando a tribo mink. E outras formas de vida em Zou. Zunisha é a criatura viva mais antiga introduzida na série. Com ele vivendo até mesmo antes do século perdido. Foi dito pelo Lao. Que a tribo dos minks vivem isoladas nas costas de Zunisha. Há mais de mil anos. O que quer dizer que Zunisha tem mais de mil anos de idade. E como sabemos que o século perdido começou 900 anos atrás. E terminou 800 anos antes. Zunisha já tinha mais de 100 anos. Quando o século perdido aconteceu. Tornando ele a criatura mais antiga. De todo mundo de One Piece. E bom galera. Essas são as criaturas mais antigas de One Piece. A maioria delas ainda está viva. Mas mesmo os que morreram. Alcançaram idades muito altas. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou. Eu peço para você deixar o seu like. O seu like realmente é uma força gigantesca. E também se você quer receber mais vídeos como esse. Se inscreva no canal e ative o sininho. Porque assim sempre que tiver um novo vídeo como esse. Ele sempre vai chegar aí para você. E você ainda vai ser um dos primeiros a receber. Então eu agradeço muito por você ter assistido até aqui. E até a próxima.